E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Matheus aqui no canal MRPM Unbox, chegou mais uma encomenda aqui, nacional Eu tinha muito, no vídeo anterior disse que não ia vir tão cedo do encomenda nacional, mas eu acabei mudando de ideia Comprei mais um, um tá pra vir aqui na caixa, mais um encomenda da Rockets A caixinha da Rockets é um mouse, Razer, o modelo dele Essa encomenda aqui chegou muito rápida pra mim, encomenda mais rápida que eu já recebi Desde que eu faço vídeo com o canal aqui MRPM Unbox Demorou só 3 dias pra chegar, não tinha recebido nenhuma encomenda tão rápida assim Esse produto foi comprado, eu fiz o vídeo dele na terça-feira, paguei o boleto na quarta de manhã Na quinta-feira se confirmaram o pagamento e hoje sexta-feira já tá aqui no encomenda Esse é Dex, talvez seja por isso que chegou mais rápido No vídeo anterior eu esqueci de mostrar o código de rastreamento Esse aqui eu vou estar mostrando Tá em dois lugares né, tem logo abaixo dois Sedex E aqui em cima também O código de rastreamento Vou botar ele na caixa aqui O código de rastreamento Deixa eu ver aqui que eu já abri Show do rap Aqui vem bagado de plástico bolo e mouse Com fita da Rockets Deixa só dar pra ver A caixa não tem mais nada dentro Vou colocar aqui no chão Prontinho Vamos ver como é que vai ficar com o clástico de bolha aqui Tá tudo cercado com o clástico de fita aqui Vou tentar cortar aqui Vou colocar o clástico de bolha 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 aqui Daqui perdi a teada se não me engano aqui Vou mostrar aqui por dentro Aqui o mouse O top no chão de bolha este mouse É, tá aqui o Get Other Moves Quem é gamer mais tempo que eu Já deve conhecer isto aqui Parece que é show de bola Aqui mais um mouse Mostrando mais o mouse aqui O mouse é top Não tá vindo aqui Não tá vindo aqui Remarca Aqui vem isso Deixa um monte de coisa aqui Papelzinho aqui Parabenizando Em inglês aqui Se vai dar pra ler Parabenizando por ter adquirido o produto Razer Aqui eu desenhei outro mouse da Razer Esse aqui é propaganda da Razer Mas também aqui de outros produtos aqui da Razer Aqui eu pedi que seja manual ığımız O mouse Olha que nem Deixa um monte de coisa Então Um monte de coisa E não é Vamos botar Me dá pra falar Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa linda Tem um monte de coisa linda do Razer vem adesivo junto, dois adesivos da Razer aqui, show de bola, o que me interessa que é o mouse, tá aqui ele, vou tirar ele da caixa, vou tirar ele primeiro, vou tirar essa parte aqui, o cabo dele é diferente do normal, um cabo entrelaçado, é mais difícil de quebrar, pausa aqui, o PCB dele é banhado a ouro, diz que tem muita gente que fala que é para melhor conectividade, banhado a ouro, aqui tem dois botões laterais, depois eu descobri para que servem esses botões, tem uma pegada boa aqui, esse é um mouse confortável de usar, mouse não é muito pesado, tem um mouse bem show de bola, dá para ver aqui, tem ele aqui, esse lado aqui emborrachado, vou escorregar os dedos, do outro lado também, emborrachado, esse é um mouse show de bola, diz que o Razer faz estudos informáticos muito bons mesmo, esse é o primeiro produto da Razer que eu estou comprando, se for realmente bom outra vez eu posso comprar mais coisas da Razer, no Rockets, bem bonito o mouse mesmo, bem maneiro, esse aqui provavelmente deve acender quando está ligado, nesse instinto da Death Raider, está aqui show de bola o mouse, vou substituir ele por meu mouse aqui, antigo, é o que vem no computador da Quebec, bem simples, até soltou as borrachas aqui nas pontas, então gasta, vai ter quase dois anos de uso o mouse, está bem judiadinho, está pedindo aposentadoria, vou substituir ele por esse Razer aqui, top, produto show de bola, a Rockets também muito boa loja, mandou o produto rápido, o produto mais rápido que eu já recebi na minha vida, posso dizer, nunca recebi um produto em três dias assim, gostei muito, recomendo a Rockets, recomendo o mouse, muito bonito para quem quer começar a ser gamer, quem tem projeto futuro para fazer um canal de gamer, talvez para o ano que vem, talvez ainda este ano se desse certo, um canal gamer que pretendo fazer, e eu estou comprando acessórios assim, já comprei a placa de vídeo, fiz unboxing há pouco tempo atrás, a webcam também comprei este ano ainda, a webcam melhor, estou procurando me equipar bem para poder fazer um canal de gamer, um canal top, não quero fazer um canalzinho simples, quero ter um canal mais organizado, não quero fazer um canal por fazer diante de gamer, quero ser um canal grande, como os grandes canais de gamer que tem no YouTube, tipo por exemplo, o canal do Patife que eu citei no último vídeo, o canal do Breezy, do Rato Borrachudo, tem vários youtubers gamers que tem mais de 500 mil inscritos, pretendo chegar a essa marca, ser um youtuber do nível deles assim, eu preciso ter material de qualidade para fazer vídeos bons, para estar postando vídeos de qualidade no futuro canal de gamer, vai ser no segundo canal, para ver se vai ter esse, o unboxing no canal de gamer, vou estar postando gameplays no futuro. E é isso galera, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá uma olhada nos canais parceiros, dá uma olhada na Rockets também, no site da Rockets também, se estiver precisando de produtos de informática, produto gamer, monitor, computador, notebook, se tem lá para vender. Valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço, tchau.